Bom, todos juntos agora. Sem nenhuma introdução. Ele é um homem que não precisa de nenhuma apresentação. Juntem-me a agradecer Jeff Dolvan. Muito obrigada a todos. Todos juntos de uma vez. O título está em uma fonte diferente. Vai saber o que aconteceu. Bom, vamos começar com um exercício rápido de atenção. Vocês já estão fazendo exercício de atenção? Qual sílaba você está procurando? Vocalíssimos. Nas distâncias do sono. Falha. Quantos S tem nesse poema? Quantos S tem nesse poema? Quantos S nesse poema? Você pode contar oito. Em outra conta, só um. Repetido diversas vezes. Mas todos pensados juntamente. De uma vez só. Senão, como é que a gente poderia saber que são oito? Oito deles agora. Então, assim, os sussurros para o homem que ruge são o som do vento. Um vento que pode moldar a sílaba, que pode começar ou finalizar uma sílaba, mas nunca preenchê-la. A maior parte dos vogais, vocalíssimos, o vento. O vento não tem vogal. Só uma consoante, o S. E o poema é um tipo de uma fala abordada por um palestrante, pelo vento que o palestrante usa para falar. Ler um poema ou lê-lo é ouvir esses S irem passando e entender que eles querem consideração, que eles buscam algum tipo de pensar juntos, alguma atenção prestada a todos eles. E o que eu quero sugerir hoje à tarde é bem simples. Que esse estar juntos, essa consideração, pode ser compreendida até experimentada como simultaneidade. Todos os S juntos. E dessa simultaneidade, a gente pode definir o poema em si como sendo um tipo de linguagem que mais quer ser auto-simultânea, que quer acontecer ao mesmo tempo. Linguagem que é um objeto limitado e o efeito da atenção. Então, tem um problema aqui tradicional, a fenomenologia da atenção. Se é possível prestar atenção a mais de uma coisa de uma vez só. E se for, que tipo de atenção poderia ser e como poderia funcionar? Esse é um problema que surge em função desses procedimentos e em relação à distração e fazendo multitasking ao mesmo tempo. Todas as experiências divididas em diversas atenções. Às vezes, essa pergunta é pensada como sendo a pergunta que fica por baixo de todas as atenções. E se é possível prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Principalmente para os cientistas cognitivos, chamados de teorias da integração. Teorias que tentam explicar o que é chamado de problema de junção. O problema de junção é dado a que as experiências de objetos, cores e formas são processadas por sistemas distintos dentro do cérebro. E sendo assim, como é que essas características podem estar conectadas a alguns objetos específicos que nos permitem unir o que é útil unir e o que é útil separar? Ou seja, de um sentido processado por diferentes sistemas dentro do cérebro. Como que a gente consegue fazer um objeto? Como que a gente consegue unir todas essas qualidades em um único objeto? Objetos únicos, pessoas únicas, inteiras, obras de arte inteiras. Com um raio no meio a uma tempestade. Como que a gente experiencia essa luz que nos cega e o trovão como sendo aspectos de um único fenômeno? Uma forma é definir a atenção precisamente como sendo o ato de união. Com o de Deborah Treisman, que tem escrito como uma janela de foco, que vem junto com esse significado, seja lá onde for. A atenção é a cegueira, a união daquilo que tudo que tiver dentro da sua janela, das suas qualidades dispersas, que une e cria, então, a inteireza de um objeto ou de uma pessoa, seja lá o que for. Prestar atenção é selecionar uma qualidade específica de um objeto, ao mesmo tempo identificando as diferenças de outras unidades e suas qualidades. A qualidade, de novo, definida cognitivamente, de acordo com esses sistemas do cérebro, que são usados para definir diversos tipos de estímulos, que é a cola que une essas qualidades juntas. Versões desse problema surgem quando os psicólogos de Gestalt, no final do século XIX, se relacionam problemas da parte e do todo como sendo base da cognição. Os fenomenologistas também teorizam a respeito dos sistemas, como que eles se interagem e se integram nos sistemas. Quando você segura um objeto e ele é visto em diversas perspectivas, por que esse é um único objeto, mesmo que eu esteja rodando ele e vendo de diversas perspectivas? A atenção tem um papel em todos os sistemas, tanto fenomenologistas quanto Gestalt. A atenção é o que faz a síntese possível. Ela geralmente é concebida como a janela de Atreisman em termos espaciais. Eu vou continuar tocando em algumas formas como a ciência cognitiva aborda cada um dos sistemas, mas eu quero considerar a atenção hoje, primariamente, em termos do tempo e espaço. O que é que faz que a gente reconheça que um objeto é o mesmo ao longo do tempo, mesmo que ela tenha mudanças na sua aparência? Ainda mais, como que a gente reconhece que um objeto mudou, apesar dele ser o mesmo objeto ainda? Como que o seu passado e presente são disponíveis a nós de uma vez só? E, ainda assim, uma pergunta mais difícil é quando você reconhece que um objeto é como outra, uma coisa que a gente viu em algum momento ou em outro lugar, ou só relacionada àquela por semelhança, analogia ou figuração. Será que isso envolve a atenção a duas coisas ao mesmo tempo, coisas semelhantes? E o que é que isso significa duas coisas? E o que é que quer dizer isso, duas coisas ao mesmo tempo? Então, tentando responder a essa pergunta, eu vou deixar o vocalíssimo do Stevens sugerir alguns exemplos da música, da pintura e da poetria. E o primeiro, talvez seja semelhante para alguns que estudam arte na Europa. Giorgiones, A Tempesta. E lá está. Porque uma pintura não muda de acordo com o tempo e tem só uma visão para o observador. A gente tem tentação de achar que vê tudo de uma vez só, mas, como todos nós sabemos, técnicas contemporâneas para rastrear o movimento do olho, observa como que a gente observa uma pintura. Não é que a gente vê tudo simultaneamente, mas que a ordem da atenção aos seus detalhes está sob o nosso controle. Varia de acordo com o sujeito e com a vontade do observador. Então, aqui, provavelmente você vai reconhecer, aqui, imediatamente, na capa dessa revista, a gente vê um mapa do movimento do olho através da pintura realista russa. Primeiro, como sendo um tempo constante, o olho vagueando, e depois, no segundo, o momento quando o observador é pedido que julgue a idade das figuras, você vê como que a atenção vai exatamente para os rostos. E aí, responde, então, a essa pergunta em relação à idade. Giorgioni, como pintor, 440 anos antes dessa tecnologia, manipula a atenção, a movimentação do olho, como fica distraído por essas metodologias e o seu atraso prático. Por exemplo, olha essa pintura crônica, essa relação entre essas duas principais figuras, a mãe que amamenta e o jovem, talvez, nos seus 16, no canto esquerdo. A gente vai de um para o outro, tentando entender a conexão entre os dois. Será que ele é o pai ou um admirador secreto? Será que ele está vendo a criança ou ele é a criança mais velha? Todas essas explicações, eu acho que são dessincronizações de algum tipo. Sempre que eu olho para o espaço, ao longo dessa fala, eu quero pensar no tempo e a diferença do tempo. Essas explicações são dessincronizações de um tipo. Duas pessoas, talvez, não se encontrando, não exatamente no mesmo lugar, no mesmo tempo, têm uma espera ou um espaço abrindo entre os dois. Um buraco que abre conforme o olho viaja pelo tempo. O mesmo problema de dessincronização ainda fica mais claro nos outros eixos da pintura. A leitura está calma na frente. Ao fundo, tem uma tempestade que dá o nome da pintura. E se a gente mexer a nossa atenção verticalmente, a gente entende essa distância, que é uma ansiedade, dado que a mãe está tão vulnerável e essa tempestade está chegando. Um raio já está conosco. E a chuva e o vento, que também estão chegando. Então, a relação entre a distância representada e a distância pintada é um problema ativo para o George Johnny. E essa relação está sendo trabalhada em relação ao tempo, em relação à sequência e à simultaneidade. E a pintura tanto aborda quanto nos leva a esse desejo de entender tudo de uma vez só. E aqui eu acho que é o limite do olho e o seu trânsito, como sendo o início dos problemas que eu vou abordar agora. Porque, em relação à tensão, como que a gente pode reconhecer essas distâncias, essas dissuanças, sem, de alguma forma, experienciar os elementos estranhos juntos, todos juntos. O trânsito do nosso foco óptico, sem essa experiência toda junta. E, de novo, com isso, vamos pegar outro exemplo de estranhamento dentro dessa imagem. As duas árvores, na direita e na esquerda, acima da mãe, está com as folhas cheias e bem verde. Mas o rapaz, um pouquinho mais para trás, as folhas estão já algumas marrons, como aquelas que já estão mais antigas. Parece-se que já é quase outono, até outra estação do ano. E aí, nessa árvore da esquerda, na verdade, são duas, tem um buraco, como se ela tivesse sido machucada ou feito um vórtex. Esse te dá a ideia de uma suspeita das pessoas que estão abaixo. Mas como que essa cooperação entre as duas árvores funciona em relação à tensão? Será que a gente vê as duas árvores como uma oscilação em relação à velocidade do nosso trânsito visual? Ou, de alguma forma, elas são superimpostas na sensação do olho e a memória que fica na imagem depois, sobreposta? Elas peçam para ser vistas juntas, de uma vez só, para que a gente possa elas interpretar. A sua simultaneidade é o ponto-chave para a interpretação. E, nessa simultaneidade, é o que faz a interpretação possível. Isso é para começar a responder a questão do que ela significa. A gente precisa ter, de alguma forma, as duas na nossa mente, de uma vez só. A pintura está cheia desse tipo de rimas provocativas, de duplas. Abrindo brechas na interpretação, onde também você precisa de uma cognição simultânea da sua reconhecimento. E, também, para reconhecer essa brecha, a gente também precisa identificar todos ao mesmo tempo. E, aí, de novo, é quase uma piada na pintura, que tem o som, o som do trovão, que sempre vem depois do raio. Mas, não está. Ou, como nós poderíamos imaginar que está lá sem ter ouvido? Qual sílaba você está buscando? Será a distância do sono? O que a gente está ouvindo agora é uma montagem feita pelo Matt Bargan, gravada por um grupo de percussão no início do século XIV. A atenção aqui, se você estiver prestando atenção, é diferente. Antes de mais nada, porque a música pode ser ouvida de uma vez só. Ou, pelo menos, independente da quantidade de partes, elas podem todas chegar ao mesmo tempo, no mesmo instante. A segregação mandatória do espaço, mesmo tendo uma coisa só de uma vez, não se aplicam aqui. Escute por um instante. Refrita como que a sua atenção funciona nessa abertura. Talvez você tente identificar os instrumentos. É como tentar identificar a sua atenção por uma pintura. Você talvez tenha a experiência de partes se tornando presentes, partes de um todo, de uma certa forma. E, num outro sentido, da sua integração, da sua totalidade. Talvez você se imagine como sendo o condutor, o maestro, conduzindo esse grupo. Tente identificar, no total do trabalho, erros. É um tipo de problema de união. Como que a música se junta e ainda estar atento para cada uma das suas diversas partes, prontos para separar uma parte para foco ou questionamento. Não parece ser tanto um problema de atenção dividida, mas atenção dividida pelos instrumentos. Mas uma experiência holística da música, tendo ela toda de uma vez, ouvindo-a como única. Mas com um tipo de atenção que é tão pronta para separar quanto para unir. Isso sendo dito, esse tipo de atenção sincrônica, em qualquer momento, não é a melhor analogia à experiência de olhar para uma pintura. Porque é tão importante quanto a união e desunião das partes a qualquer momento. É como que a música fica unida ao longo do tempo. A capacidade do ouvinte de reconhecer um tema e as suas variações sobre uma tela ou menores padrões, conforme eles são repetidos ou transformados de uma barra para outra. Se você ouvir bem de perto, você pode ouvir como que algumas imagens vão de um instrumento para o outro e como deve ser com certeza uma estrutura mais solta do que seria um Mozart. Mas ainda permite alguma antecipação e reconhecimento. Todas as músicas são altamente redundantes, sempre fazendo autorreferência, como se o seu progresso linear estivesse perpetuamente dobrando sobre si mesmo, num origami de si mesmo, para uma tradução simultânea. Eu acho que estou fazendo mais difícil um origami polidimensional de autorreferência, que é dizer que a gente está ouvindo que se a gente vai prestando atenção e pintando, e as mesmas questões aparecem sobre os mecanismos das disposições dessas partes e a melhor análise, talvez, ou mecanismos, analogias, será que elas são sobrepostas, experiências? Será que a gente varia de uma para outra? Talvez seja outro problema de união. Como que os momentos se juntam, se estavam, na verdade, separados pelo tempo? Talvez você diga que quanto mais a música ecoa ou se autorreferencia, mais ela é simultânea consigo mesma. Imagine um espectro, e aqui a gente está caminhando bem no território dos sons abertos para nós, e um de uma onda de som puramente redundante, efetivamente um único momento, independente do tempo que ele dure, e outro som totalmente imprevisível, que simplesmente vai preenchendo o tempo conforme o tempo passa. Em algum lugar entre eles tem a música, que vai se acumulando, mesmo que ela escape. Música que passa, mas dentro da sua semelhança, ela se empilha. Esses momentos que são cognitivos, que são reconhecidamente parecidos, que deveriam ser pensados juntos. E a nossa atenção, então, é que faz essa correlação. O que é que faz uma série simultânea? Agora, eu vou dizer novamente, no coração das especulações, tem a ideia de que a atenção traz ou une elementos em série para a simultaneidade. Eu propus alguns mecanismos ou analogias melhores, como que isso pode funcionar, ou justaposições de imagens, ou um tipo de mudança de olhar que talvez não sejam sincronizados, outras correlações podem ser propostas num campo figurativo, sons, referências que apontam ou trotam pela autonomia de metáforas e outras autopresenças metafóricas, esse tipo de duas vozes, uma peça de música, dois momentos parecidos. Será que são imagens um do outro? Eu ainda não estou pronto para escolher entre eles. Mas o que eu peço agora é que todos esses, conforme nomes de atenção, tenham a propriedade de carregar o presente com mais de um objeto. Agora, mais um exemplo, e mais uma vez no vento. Outro poema de Will Stevens, A busca pelo som livre de movimento. Toda a tarde, o gramofone foi fazendo barulho pela tempestade do oeste indiano. As zebras saem, o oceano, todo junto falou. Muitos foram fazendo barulho pelo mar. E as folhas falaram todas juntas. Ela usou a palavra do ser próprio em sua honra. A tarde toda, o gramofone, toda tarde, o gramofone. O mundo como uma palavra. O mundo vive como você vive. Fala como você fala. Uma criatura que repete as suas palavras vitais. E mesmo assim, equilibra a sílaba da sílaba. Então, foi esse S que trouxe a atenção para o vento. E é nesse som uma sílaba própria que traz a nossa atenção. As vogais que se fazem mais ouvidas, acima de todos os outros sons dentro de um poema. Uma sílaba que é alguma variação de um ou um. som, sound, motion, gramophone, on, on. Vão fazendo uma espiral dessa tempestade que vai girando. Assim como a palavra em inglês, typhoon, storm, tempestade. Então, a tempestade já está trazendo tudo junto através do seu som. Eu vou de novo. Olha esse um, que é esse movimento do poema inteiro, do início ao fim. Ele começa a ouvir o gramofone. É uma frase linda. Sinta como que a sua boca fecha ao redor desse som. Toda tarde, afternoon, gramophone. É uma linha de foco ao redor do mesmo tipo de movimento que a boca faz. O gramofone e gramophone é um tipo de aleto, seja lá nas Índias ou onde quer que seja, que esses sons se juntam juntos, sendo falados juntos, para que a fala e o que a fala está falando, todas já estão se embaralhando. Tanto aquele que fala e o que foi falado. Isso é mais verdade ainda quando a gente chega nas diversas facetas da visão, assim como as ondas do mar. Mas aí o poema introduz uma distinção no meio de toda essa união que se une, o som que está se unindo, se juntando. Um U que a gente usa na palavra. Nossa língua é uma ferramenta, é algo que você ergue na sua frente, muito mais do que um clima. O seu ser é a honra, o ser é dignificado em si, separado do mundo no qual ele trabalha. E mesmo enquanto Stevens faz isso e vai argumentando, separando você e o seu uso, você ainda continua ouvindo essa ressonância do U, 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 que todos vão se unindo. E aí tem aquele on, do honor, da honra, voltando para o mesmo tipo de sílaba, conforme ele segue no seu argumento. Em seguida, ele fala, toda, no afternoon, ele vai seguindo no som, como se você estivesse pulando o disco, como se você estivesse no risco de convergir na identidade. E aí depois você volta para o trilho correto, só para dizer que o mundo é o mundo, que o mundo e a língua é uma linguagem. E é o homem fazendo todo o ruído da tempestade com a voz plena. E então ele fica em pé e você sente o Steve indo para frente e para trás. Você está unindo, mas também levando e trazendo a atenção. Antes eu falei que era você se esticar o poema, esticando, tentando te alcançar e depois voltando para trás, se retraindo. No fim, a analogia aqui é como você chega no que ainda não foi percebido, da separação de você, que o mundo é uma criatura como você, falada pelas suas palavras. É tipo de um debate que vai e volta entre as semelhanças entre a tempestade e o ser próprio e o outro. O poema inteiro tem algo do que a gente chamaria do meridianismo de Stevens, na analogia do orientalismo, do poema da década de 40 nos Estados Unidos. Na sua poética, muitas vezes ele bebe da sua relação imaginária entre o norte e o sul claramente distintos. Mas também tudo trabalha muito bem em relação ao som. O som Aum e Um, que também é o som de One, Um, em que muitas das sílabas desse poema mergem. E aí você escuta o tipo de um coro, assim como a atenção é reconhecida na sua série, porque faz sentido se você sair de uma palavra para a outra e não voltando, reconhecidas na sua unidade gramatical superior. E é isso que traz elas todas juntas. O presente sintético é o momento para a interpretação, é a ocasião para esse tipo de crítica que eu estou fazendo agora, colocando argumento após argumento, em linguagem que é mais difícil desse tipo de escuta que eu estou tentando dar ao Stevenson. O Stevenson, quando no seu poema, a linguagem vai para uma direção diferente, para a repetição, não só a falta de sentido. Então, é um artifato simultâneo, cheio de sílabas, de só uma síloba, e essa síloba única é Um. Então, ele quer que a gente continue se movendo entre a causa e o efeito, como esses trens que continuam passando, e que vocês escutaram, eles querem que a gente continue se passando da causa e o efeito e tentar nós fazermos isso. Eles mantêm as suas palavras separadas e fazem o melhor para ignorar e se distrair das afinidades sônicas. Não tem nenhum interesse em dublar isso tudo. Onde a poesia é o tipo de linguagem que acontece de uma vez, para desfazer a consequência, seguindo a sintaxe, contra uma simultaneidade que é densa, e é completamente densa, e carrega o sentido, e nos volta de volta à experiência do sentido. Esse é o problema de vinculação, que ele vai para a direção oposta. Não como é que a gente segura as palavras juntos, mas, uma vez que a gente presta atenção, atenção estática, como é que a gente segura isso junto? A sílaba de uma sílaba, que é onde termina esse poema, é uma parte da parte, é uma especificação da especificação. Mas a sua especificidade é a ponta de diamante do gramofone, do agulho do gramofone, e é uma agulha que não está procurando as ranhuras, mas ela está parada exatamente, passando, tocando uma parte cenótica e única, e tocando sempre a mesma coisa, de uma só vez. Essa é só uma parte do que eu queria dizer. Do que eu falei, eu vou passar do domínio do problema cognitivo e uma reverência simpática do que eu tenho. Existe uma relação entre os dois que eu gosto, não sei se vocês gostaram ou não, mas eu gostaria que vocês saiam daqui com a ideia de que um poema e talvez uma obra de arte, ela pede uma atenção estática, provocando um tipo de rearranjo cognitivo que define a seriedade, um depois do outro, da visão do espectador, e conforme o disco se move, e a ordem das palavras. É uma coisa que na arte nos quer levar fora do tempo ordinário, e depende dessa experiência, que nos traz de volta a uma sequência dos momentos. a atenção estética é exatamente isso, e é essa parte não lógica e não subordinada, mas simultânea. Elas são umas coisas convincentes, a gente já escutou isso nos últimos dias, e eu também ouvi argumentos contra, mas também essa atenção ligada, sempre está ligada à ação, como a condição da ação, ou se são ações em si. Talvez são galvanizadas no ato. Esse é um argumento para a outra direção, mas eu digo que talvez tenha uma atenção que talvez seja cultivada com relação à ação, uma história evolutiva, mas agora está sendo usada nessa ação peculiar que define e auto-acumula e auto-simultânea, é uma forma tudo isso. Uma maneira de escrever isso para contar uma ideia de uma tese que tem uma razão sem ter uma razão, como uma atenção sem ação. Bom, eu acho que, finalmente, eu vou dizer que isso nos dá um sentido da importância da crítica, que muitas vezes aqui já fizeram isso de várias maneiras. Eu acho que é uma mistura interessante e saudável de criticismo, e a importância do criticismo, porque a arte, é muito difícil você tomar uma gramática de tomada de decisão, como, por exemplo, um negócio deliberado de desfazer as coisas e a gramática que existe na política, e isso é o que nós estamos dizendo que talvez a arte pode engajar a política. Ela sozinha não pode ser como a arte ser política, pelo menos no sentido de modelar o que ser feito. A arte, com a atenção, ela tenta fugir da ação. Pode ser uma utopia ou pode nos fazer como chegar nessa utopia e a fazer isso e ser assim, a atenção, em algumas ocasiões, ela é muito poderosa, talvez unicamente poderosa para a crítica. E essa explicação sequencial, esse pensamento pode ser colocado em passos, que é o trabalho que o mundo se faz, o mundo que dá lugar para essa arte e que às vezes nos encontra lá e que... É isso, muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos